Chegaram na sanfona, junto com o meu filho, Londilinho Neto, tô gravando uma música velha, antiga, mas que é música velha gostosa, viu? Quem dela tem você de novo? Eu ofereço pra meu compadre Zé Bento, meu grande amigo, Anísio Carro, o mesmo compadre João de Deus em Teresina, a música velha, mas é boa, compadre. E pra todos os meus grandes amigos, que gostaram dessa música velha, torcendo pra todos os meus amigos. A música é eu, junto aqui com o meu pai, todo o meu artigo. Vamos lá, essa música fez muito sucesso na época e ainda hoje, se pegar o que espera. Vamos lá. Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL